Que pira foi essa? Tu deu aula de inglês? Porque assim, tu tava me contando que tu saiu do Jabu, lá no Rio. Jabu é um lugar de responsa, né? Uma periferia daquelas bem bacana, lá no Rio. Salve o Jabu aí. Marcos Sete. Senador Camará. Santíssimo. Ali, Bangu. Essa área ali bem... Eu conheço Bangu, eu tenho vários amigos lá. É, né? Quando eu ia pro Rio, eu ficava lá. Meu irmão mora em Realengo. Quente pra caralho! Muito quente. Porque é uma multimontanha. É, o Cuiabá. E o sol, focada nas montanhas. E sem vento nenhum. Bangu é isso. 44 graus. É, acho que foi lá que eles começaram a instalar aquele lance daqueles aspersores no trem. Na estação de trem. O primeiro aspersor foi lá. Aquela vaporzinha. Na minha época, quando eu andava de trem, não tinha aspersor nenhum. Não tinha essa porra. Não, tinha só alguém espirrando e dava uma aspersão de baba no ar, assim, entendeu? Não, espirra de novo, espirra de novo. Aqui, ó. No cangote, né? Não, era sinistro. Mas, enfim, eu fui parar em curso de inglês numa... nada planejado, né? Eu fui... eu queria ser militar, entrei na marinha, no colégio naval, fiquei dois anos. Depois eu saí, no final desses dois anos, fui convidado a me retirar. O famoso expulso. Não é? O famoso por favor. Não era... foi uma fase muito legal pra mim, mas não era a minha vocação, né? Não tinha essa vocação de tanta disciplina como militar precisa ter. Não é o meu quadrado, né? Se não é o Yasmin, né? Não parece mesmo, não. Não é. Não é o meu perfil. Então, eles me fizeram o grande favor de me convidarem aqui que eu saísse. Tem um carinho enorme. Tanto é que eu voltei lá no colégio esses dias. Fizeram homenagem pra mim. Eu dei uma palestra. Foi super legal. Uma palestra pros alunos. Tem super carinho ali, porque, enfim, né? Primeiro, tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante, assim, muito importante na minha vida. Te ensinou o que tu não era. O que eu não era, mas aprendi coisas boas também lá. Mas, quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Ah, caralho. Você imagina, meu pai não era oficial, então eu tava numa posição... E tu ia sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial, então, assim, meu pai tava muito orgulhoso, muito feliz. De tu estar ali. De eu estar ali naquilo. E não rolou. Não funcionou. Então, a minha saída, eu tinha 17 anos de idade. 17 pra 18. Foi uma fase difícil em casa. Tu chegar e voltar pra casa. Morando com seus pais. Sem trabalhar. Desperdiçando a oportunidade que, na visão deles, era... Desperdiçando a oportunidade da vida. E que era bem compreensível que, do ponto de vista deles, era o top. E, obviamente, a preocupação natural dos pais.